A CIDADE NO BRASIL Hoje se vive muito melhor Nós tínhamos dificuldade de luz elétrica Era com a lamparina Então a gente botava Esses anos a gente tinha um vaso A gente tinha um vaso Botava lá, um lá e um aqui na mesa Para ficar a lamparina alta Nós tínhamos que ir para a escola Não tínhamos as coisas Nós... Energia não tínhamos Energia veio quando nós tínhamos Eu tinha 15 anos de idade Não tinha um rádio Nós passamos aqui Meus ancestrais passaram aqui 3, 4 de século Com luz de lampião A geladeira foi A minha geração que foi conhecer Não se colocava a carne No guarda-comida Abrigado das moscas No vento para não estragar Eu acho que nós devemos conservar o suor dos nossos antepassados Valorizar aquilo que eles fizeram Só simplesmente com as mãos Hoje você quer construir uma casa Você tem maquinário para tudo Aquele tempo não tinha nada Tinha que fazer tudo à mão Sovar o barro Para fazer os tijolos Com os pés Pisar E eu sinceramente Hoje nós temos acesso à internet Temos TV a cabo Temos a Sky E eu não tenho nada que me faria gostar de voltar atrás Lençol térmico Chuveiro a gás Tudo é melhor E eu não tenho nada que me faria gostar de voltar Nasci há algumas décadas Hoje, ao pensar quem sou Penso em como é a minha cidade Nascemos Crescemos E vivemos em comunidade E é ela quem molda Parte do que somos Silveira Martins Como você sabe É uma cidade de origem italiana Ela foi sede colonial Da quarta colônia de imigração italiana Que começou a ser chamada No seu início Teve o primeiro nome O nome de Colônia Santa Maria da Boca do Monte Isso lá pelos isos de 75, 76, 77 Só que na realidade os colonos vieram a partir de 77 E um ano depois em 78 E um ano depois em 78 é que foi dado o nome de Colônia Silveira Martins Então, como esse lugar é uma região colonial Tem os descendentes de origem italiana Muita coisa ainda é resgatada aqui Por exemplo, o coral, os filós Hoje são filósofos comunitários Antigamente os filósofos aconteciam Nas casas das pessoas do interior Para aproximar as famílias Ali saiam namoros, casamentos, batizados Enfim, sempre congregando a religião A fé é fundamental na colonização italiana Eu creio que esse nome Silveira Martins Foi uma homenagem feita pelos comerciantes Eu digo comerciantes Porque os comerciantes eram as pessoas mais letradas da comunidade E eles se reuniram Como se reúne hoje Uma comissão aqui, uma comissão lá Só que o pessoal do interior não vinha muito aqui Porque a dificuldade, os caminhos eram difíceis Então esse grupo de comerciantes resolveu Colocar o nome de Silveira Martins Uma das razões apontadas pela literatura É que Gaspar Silveira Martins era maçom E esses comerciantes, a maior parte deles Aqui na Silveira Martins Na quarta coluna como um todo Também eram maçons Então parece que houve assim um apoio Ao seu irmão maçom Porque os maçons se chamam entre eles de irmãos Então eles acharam que esse nome seria o ideal Apesar de que Silveira Martins, Gaspar Silveira Martins Nunca colocou os pés aqui em Silveira Martins O traçado da linha férrea Que vai de Santa Maria para a região da Serra Deveria ser por Silveira Martins Porque até hoje tem aqui o declive do Peral, Pinhal Que chamam Pinhal aqui É quase que impossível Aquelas locomotivas Maria Fumaça Tinha que subir com duas máquinas Porque era quase 50% de declive E esse cidadão E esse cidadão era um político influente E ele não deixou que a ferrovia passasse por Silveira Martins Para não prejudicar o negócio dele E ele era proprietário De uma faixa, de uma colônia Que ladeava a cidade E só depois da terceira geração da família Que começaram a ser vendidos lotes E a cidade começou a se expandir Para o lado do leste Tem uma fase, eu não sei se me falo a memória Parece que é de 1939 a 1942 Que não tem a história de Silveira Martins Aí foi impedida porque Baixou um decreto do governo, do estado Não sei, do império na época lá Que o cara não podia falar italiano Mas ele não sabia falar outra coisa Era só que ele sabia Ele não sabia falar português Não sabia nada Até aprendi Teve uns casos que foram presos Teve um vizinho nosso lá Um tal de Comareto Ele era feliz Ele veio para Silveira Martins E ele foi preso Ele foi preso E ele disse para o delegado Para o pessoal Me dá tua língua Me dá tua língua Quer dizer, me dá o teu português Para mim falar que não tinha Por ter falado Foi um desacato de autoridade E prender ele Prender ele E aí E aí Música No ano 60, por aí, 64, 62, aí começou, começou a despertar, começou a aumentar um pouquinho a produção, aí o cara comprou um caminhãozinho, já pegava o produtivo, já levava, despertou. Eu sei que aqui, aqui na Silvia Mateus saiu uns 18, 20 caminhões, colonos, produtores, compraram caminhões e começaram a fazer o transporte do produto. Aí começou a melhorar, começou a melhorar e o pessoal começou a ganhar dinheiro. Aí o que que acontecia, né, além da missa que o pessoal vinha do interior para a missa nos domingos, os domingos eram o maior evento da história, toda a colônia vinha para o Silvia Mateus. Vinha para a missa e vinha para comercializar o produto, que era o domingo, que era a bolsa da batata. Então aí, aí se a todo comércio, domingo tinha aí 18, 20 compradores e tinha todo colônia vendendo. Então, todo mundo estava aí, né, atento no mercado, na demanda, essas coisas aí, subia o preço quando tinha bastante demanda, quando tinha bastante demanda, quando tinha bastante demanda, baixava o preço. Era um jogo, né, jogo do comércio mesmo, né. As plantações da batata, lavoura, que eram, assim, tudo grande, agora diminuiu tudo, né. Claro, já não tem mais aquele serviço como tinha, porque, na verdade, as máquinas, assim, tomaram conta do serviço braçal, né. Então, muitos plantadores daqui de Silvia, eles vêm pegar as pessoas na porta da casa, pegam aí com a condução. Vamos arrancar batata e vamos, e vamos, e sobe do caminhão e já vão embora arrancar batata. E quando der noite, largam de novo na frente da casa. Então, teve bastante mão de obra para fazer limpeza das terras, porque é bastante dobrado e pedra tinha, e mato. Então, mudou bastante, né, com a vinda das máquinas. Por isso que facilita um pouco mais o pessoal, até fica alguém mais na lavoura por isso, porque se fosse em relação a anos atrás, eu acredito que já tinha saído a maioria. Trabalhei sempre aqui em Silveira. Trabalhei com os guirinos, 40 anos, foi onde eu me aposentei. Trabalhei no fumo, e no fumo eu passei para o café. Eu era torrador. Olha, o serviço gerava no café. Torrava, moía, espacotava. Prontava as cargas para sair. Terminou-se o café em 97, 98, parece que foi que terminou. Minha cidade se fez com muito trabalho. Agricultura familiar foi e é o motor de Silveira Martins. Porém, as condições de vida nem sempre foram favoráveis. A mãe era parteira. Vieram chamar a mãe para a mãe ir. O papai disse, era lá no rancho, lá para baixo. O papai disse, não, sócia, vai a Rosa junto. Então eu fui. Eu com uma vergonha daquelas. Cheguei lá, a mãe me chamou para me ajudar. Já pensou? A mulher deitada lá no chão. Mas, pelo amor de Deus, não tinha colchão, nada. Tudo roupas, tudo roupas assim. O casaco, as calças de homem, isso, aquilo. Tudo, tudo assim. Que ela ganhava de presente, né, de esmola. E ela botava tudo lá no chão, fez o colchão lá. E nasceu uma menina, a coisa mais linda, menina. A coisa mais linda. E eu depois, eu estava apavorada, né. Eu queria deixar minha noiva. Digo, não, eu não vou querer essas coisas, pelo amor de Deus. Já pensou? Ter um filho? Não é brincadeira. E ali foi que a gente se acostumou. Depois, ela veio lá em casa. Ela veio lá com o nenizinho no colo, daí uns domingos, né, que passou. Veio ali e ficou tranquila. Digo, olha ali como a gente vive depois. Deus que me perdoe. Hoje mora tudo, todo mundo. Não vive ninguém, não adianta. Não adianta. Nem luvas tinha para botar. Agora tem que ter luvas até para tomar um remédio. Não, não, não. Eu te digo que morreria todo mundo, não existiria ninguém. Quando alguém ficava doente, tinha um médico aqui de Silveira Martins, que o primeiro médico que eu conheci, que gostava de operar da penicita, era um tal de Doutor Ross, um italiano. O italiano veio para Silveira Martins, no hospital aqui. E aí, na época, não tinha muitas condições, né. Mas o hospital sempre funcionou aí. Eu sempre lembro que eu cheguei no hospital com dor de barriga aí. Não sei se era mesmo, penicite não era. Eu sei que lá de casa, dos oito, oito, quatro, que vieram para o hospital, foram operar da penicite. Ele sabia operar da penicite. Ele chegava e dizia assim, Quartiga, é la penicite aguda. Falava italiano. É la penicite aguda, cabemos la penicite. Pegava, operava, né. Era chás, é chás, é chás. Tinha tosse, era gemada, leite, marcela. Que a gente batia a gemada, botava o leite fervendo na gemada, já fervia com marcela, né. Se não, chá de sálvia. Se era dos rins, era raiz de salsa. Raiz de salsa. E se era de zaranjo, Então, era folha de pitanga. É tudo assim. Se não, folha de... Essa fruta fedorenta, como é que é? Goiaba. Fruta de goiaba, se não. Não, é... Era tudo medicinal, assim. Exceção à beleza. Por isso que os imigrantes todos viviam bem, sempre tinham dinheirinho, porque não gastavam nesses benditos remédios de hoje. Que hoje a gente não se lembra mais. Ah, lá morreu o fulano e tal. Ah, deixa que eu vou lá ligeiro fazer um chá de laranjeira. Que é para os nervos, né. Vai correndo fazer o chá de laranjeira. Agora não. Correndo para a farmácia, buscar o médico. Não é verdade? Então, assim que a gente viveu melhor, eu acho que esses anos você vivia melhor. Nós éramos muito pobres. Nós éramos muito pobres. Eu fui usar mesmo sapato com 15 anos. Usar sapato. No tempo, eu investia a tarde para a gata, que tem uma para a gata, a tarde de chinelo, de recoro, que era o mesmo calçado que eu usava. Mas, daqui a gente chegou a um certo tempo, a gente já começou a mudar, né. Eu mudava e fui indo mudando, né. O primeiro calçado era tamanco. Nós vinha do interior, morava no Antônia, eram uns 4 quilômetros. Nós vinha de tamanco para Silveira Martins, que era o primeiro calçado nosso que nós usamos, né. Nós trazíamos o calçadinho na mão, também tinha na mão. Nós vinha até a entrada da cidade. A cidade não, não era a cidade, era a Pertesia Santa Maria, né. Era a vila. Aí, na volta, nós era muito de... Era muito de religião, era muito pessoal de igreja, né. Deus, o livro, o domingo sem missa, né. Era tradicional. Era mãe, na frente, todo mundo a pé. O pai, quando tinha um cavalo, né. Não era só, não era só a nossa família, era toda a linha, que era muito moradora, era família muito grande, que hoje está virando pura tapera quase, né. E vinha todo mundo. E ia para mim, você ia embora, pegava o caçadinho para casa. Aquele caçadinho tinha que durar. Então, aquele tamanho que durava, que chegava a gastar, gastar a madeira embaixo, né. Mas era uma relíquia. O primeiro sapato, o primeiro sapato, eu tinha, eu tinha, tu sabe, quantos anos? 6 anos de idade. Aí, como é comprar o sapato? Tinha que ir a Santa Maria, né, comprar o sapato. As lojas, as casas de Zinique, a tradicional casa, calçados de Santa Maria. Aí eles pegavam, uma medida, eles pegavam um fio de linha, né. Eles pegavam o pé do sujeito, mediam o pé, do calcanhar o dedo na frente, né. Faziam um nozinho na ponta, um fiozinho, levavam o fio. Chegava lá, mas tinha que comprar maior do que, do calçado, do que o tamanho, né. Porque tinha que durar. Tinha que durar esse calçado. Então, o que aconteceu? Vinha aquele calçado, ficava aquele calçado, o cara pequeno, com um calçado bem maior, né. Aquele calçadão, quando o calçado vinha servir pra gente, tinha terminado, porque acabava o calçado, né, quando era pra servir. Com a vinda do adubo, começou a melhorar pra nós também. Porque com o saco do adubo, eles faziam a roupa pra nós. Fazia a camisa, fazia as orbas, fazia as roupas, né. Começou a melhorar um pouquinho, porque comprava bastante adubo, então, e sabiam costurar, né, porque na época ninguém casava se não soubesse costurar. Tinha que saber cozinhar, lavar e costurar. Costurar, porque senão não casava, quem levava a herança mesmo, quem levava, era uma marca de costura, né. Era pra trabalhar. A gente não tinha material, material escolar. Aqui era uma subprefeitura, era a prefeitura de Santa Maria, e não vinha material pras escolas. Não tinha material. E, nossa, os pais da gente também, comida tinha, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra comprar as coisas. Não tinha, chegar assim, ó, te dou um caderno, te dou um lápis, te dou um livro, te dou um material, aí não tinha. Mas a gente ia aqui na aula. então o que que acontecia? A gente ia na escola, né. A professora era brava, nós apanhávamos da professora, porque não tinha material pra estudar, pra escrever. Não tinha um lápis, não tinha, era o tempo inteiro, dá pra me ter a pena ainda. Aí se nós chegássemos em casa e falávamos pros pais, nós tínhamos apanhado da professora, o que que acontecia? Nós apanhávamos dos pais. Então a gente apanhávamos sempre, a gente não tinha razão não, então a gente ficava quieto. Aí depois, então, tudo pra lavoura, né. Não tinha, não tinha ninguém em casa, ia tudo pra lavoura trabalhar, era tudo inchado, era manual, não tinha, não tinha, não tinha nada, né, bem dizer, era tudo braçal, né. Aí, batata, plantar batata, fazer com frio, pequeno, né, tudo, uma dificuldade, assim, fora do sério, né. Aí, não tinha luz, era lamparina, era um negócio, a querosene, que botava em, era um vidro aí, que eles até faziam em casa, né, um vidro com uma tampinha, cortava a tampinha em cima, botava uma estopa aí dentro, com querosene, o azeite, era luz, não tinha energia nenhuma. O que a gente brincava é fazer uma bola de pano, né, e jogava a bola, e quando carinhava porco, então enchia a bexiga de ar pra jogar bola. Esse era o divertimento que nós tínhamos. E outra coisa que se fazia depois, mais adiante, então era colocar, pegar uma tábua, né, e resbalar nas descidas, né, na grama. É, ou uma calha de cuqueiro, que a gente chama, onde que dá, que faz forma o cacho, aí tem uma calha, a gente sentava aí e se largava. Ao meio-dia, enquanto descansava, os pais descansavam, a gente fazia essa brincadeira, e passava o tempo assim. tinha um cara do Rio de Janeiro até, ele queria me levar para o Rio de Janeiro, se dava bem com o pai, para me estudar. Mas como o pessoal era de muita religião, aqui de Silvio Hermatino, acreditava muito em santo, de coisa, tinha aquela história de Fátima, né, Fátima, que tem umas cartas, não sei o que, que ia abrir em 1960, e que em 1960 ia acabar o mundo. E olha, e na nossa região, pegou mesmo, pegou isso aí, que ia acabar o mundo. Mas eu, eu com 10, 12 anos, digo, vou estudar para quê? Daqui mais, 4, 5 anos, acaba o mundo, vou estudar para quê? Olha, o mundo está aí, e o Buru está aqui. E o Babu está aqui, né? Mas tem algo que nunca nos faltou. Desde que vieram os imigrantes, porque quando eles chegaram aqui, em Silvio Hermatino, que era o berço da 4ª colônia, eles trouxeram só duas coisas, a fé em Deus e a força dos braços deles. Não tinha, e a família, não tinha outra coisa. Não podiam ter ajuda de quem, né? Eu peço a Deus, né? Para as pessoas que precisam, né? Eu trabalho, então, fazendo a oração com aliança, né? Aliança. E graças a Deus, até agora, sempre, as pessoas, a quem me procuraram, e que eu, sei eu, se é um dão que Deus me deu, não sei, né? Eu sei que é sempre, chega ao ponto que a pessoa melhora, não é coisa, não é eu que faço, né? É Deus, né? Eu seja, talvez eu seja um instrumento dele, né? Como toda a cidade, Silveira Martins sempre foi terra de pessoas de vários lugares que conquistaram seu canto e formaram suas famílias. Eu que moro aqui, eu vim em 1957, porque aqui não tinha ninguém. Aqui era deserto, mataria, porque esse terreno aqui é do Estado. Que ninguém, só algum hoje em dia que fez alguma posse, assim. A senhora é tudo do Estado. Essa parte aqui, de fora a fora, até lá o cemitério. Eu vim pra cá com 12 anos, né? E não tinha rua, não tinha nada aqui. E depois começaram a abrir, tinha um açude grande aí embaixo, na valada, terminaram secando e tal. Depois começaram a abrir as ruas, né? Na verdade, eu não tinha um morador aqui. Tem até gente mais velha que eu aí, mas eu, meu irmão, tem dois irmãos aqui em cima e meus pais, né? Era a única família que morava aqui embaixo. Eles botaram o nome de Vila Brasília. Parece que foi o Luiz Avosani que botou o nome de Vila Brasília. Sim, porque aqui mataria, bem dizer, capoeirada, não tinha ninguém que morava. Tinha um cara que morava aí, italiano, um bruto, morava aí nessa casa, onde mora o Maneto aí. Era o único, tinha o posto d'água. Aqueles anos, ninguém tinha posto d'água, era só ali. Então a gente pegava água ali para... para lavar roupa tinha que ir abaixo do açude. todo mundo conhece aqui para o Vila Brasília. Será que se conhece, se arruma algum peão lá na Vila Brasília, é tudo assim. Mas na verdade até nem sei como começou. Mas de certo, porque era lugar de gente, vão dizer, um lugar de gente que era tudo pobre, tudo trabalhador, né? Agricultor. Acho que foi por isso até que pegou esse nome de Vila Brasília. Só falam o pessoal da Vila Brasília, só que eles dizem. Outras coisas, não são invocados com a turma. Eles não se invocam por causa que eles precisam dessa vila para trabalhar. E tem sociedade lá em cima, mas para quem não é sócio já complica, né? Porque um aceita e outro não aceita, principalmente se é moreno no caso, né? Existiu muito, muito preconceito. Agora não, agora já não. Já fez parte da cultura, né? O europeu em si, o italiano, não enxergava bem os morenos. E eles achavam que só eles tinham defeito. Eu até, pelo sinal, uma vez, falar por falar, né? Então, diagorizada, da minha idade, mais novo, na época, aí eu tive numa sociedade, e senta aí um baralho, até era fora do salão, no caso. Eu digo, mas não deixa jogar? Não, não tem problema. Aí sentei, deram as cartas, olhei, era pif no caso, né? Não deixaram, não deixaram, não deixei, na outra de novo, estava arrumando as cartas, aí chegou o presidente, nem era o presidente, era um, fazia parte, né? bateu nas costas, disse o senhor, aí tem pessoas que não estão interessando que o senhor jogue aí. Já pensou. Aí nunca mais entrei lá. Porque na verdade, existe assim, um pouco de preconceito, o senhor vê. Isso existe, acho, em todo lugar, toda parte, né? E não estava na parte do salão, na parte de cima, estava no porão do clube aí. E assim mesmo, não deixaram eu jogar. Isso faz muito tempo, já faz muito tempo. Muitos anos. Eu nunca mais fui lá. Muitos anos. Amém. Antes de surgir, de divulgarem as praias, era um grande centro de veraneio, que tinha quatro hotéis com fama de uma culinária italiana, até hoje tem restaurante aqui que é famoso, La Sorella, restaurante Valdebuia, que fazem o prato básico, é o risoto e a sopa da aiulina. Tinha um hábito de ir nas casas onde tinha vaca leiteira, tomar o leite recém tirado da vaca. Hoje é anti-higiênico, contra-recomendado pela própria saúde, mas traziam uma colher de chocolate, colocavam num copo e tomavam o leite recém tirado, e faziam bastante diversão. Baile, vinham artistas, tinha gaiteiro, tinha violonista, e faziam reuniões dançantes nos próprios salões de hotéis, nos clubes. e mais eles vinham pelo clima e pela comida. Ah, era a coisa mais linda nas festas, né, porque durante a semana planejavam tudo, né. Depois, a semana antes, então passavam nas colônias, juntavam ofertas, um dava uma galinha, outro dava o galo, outro dava ovos, dava de tudo, né. Então reuniam tudo no salão paroquial. Lá faziam os doces, as coisas de domingo almoçar. Então, aos domingos a gente ia almoçar lá, mas pagava, a gente tinha que pagar para almoçar. Então aí saía o lucro para a capela. O baile, por exemplo, de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, que é a festa tradicional do nosso padroeiro aqui, era um baile famosíssimo e muito frequentado por gente de fora da cidade que vinham para participar do baile. Carnaval era muito bom. Ia na missa de manhã, meio-dia, almoçavam, muitos almoçavam na festa, muitos iam para casa, tudo, né. Depois das três horas era anunciado a tómbola, a cinquina. E a gente ia e comprava aqueles bilhetes, se não ganhava bilhetes dos rapazes, a gente comprava para concorrer os números. Porque a tómbola, depois um senhor subia no palco lá e sorteava num pote, tirava o número. Então ele dizia número 42. Cada um olhava, se tinha 42, a gente riscava ali, né. Quem não tinha, fica esperando que caia outro. A cinquina era preencher um bilhete. Preencher um bilhete. O primeiro que preenchia, levantava a mão, saía lá correndo e ia buscar dinheiro. Jogos de baralho, até hoje, é muito comum. Jogos do 3-7, o cinquilho, a bríscola e bocha. Todos os clubes têm cancha de bocha. E bailes também. O italiano gostava muito de dançar, né. A gente, para arrumar o namorado, sabe como é que era, né. Então a gente ia e comprava um bilhete. Ia lá no senhor que eles vendiam os bilhetes, a gente ia e comprava um bilhete. Sem ser desses furadinhos que a gente furava ser premiado, né. Um novinho. A gente escrevia o nome da gente atrás, como eu escrevia Rosa Weber. Dobrava e mandava a Crici levar o bilhete lá para o rapaz. O rapaz, prontamente, já os rapazes ficavam assim, né. Crici ia direto lá dar o bilhete. Ele abria o bilhete e olhava. Muito obrigado, tá. Acompanhava a Crici. Se não me conhecessem, eles acompanhavam quem tinha levado o bilhete. Quem era, porque quando que voltava, Crici chegava, me abraçava. Então era demonstração que o moço me conhecia, né. Se ele ria, sorria, uma coisa assim, então sinal que ele ia me mandar resposta. E se ele fazia assim, então não tinha gostado. Então ali, dali a pouco a gente recebia um bilhete, às vezes de outro rapaz. Não daquele, às vezes de outro. Tá, manda a resposta para aquele também. Depois chegava a resposta do outro. E o primeiro que chegava, ficava de par toda a tarde. Ficava conversando, ficava namorando toda a tarde ali em pé, sentada num baranco aí do lado. A gente ficava assim. Sentada num baranco aí da roda da igreja. A gente ficava assim. Era muito simples, muito bonito, que eu gostaria que hoje fosse assim. Mulheres faziam um filó, se visitavam, tomavam café, mas não participavam de jogos. Até hoje eu sou rainha do filó. E a coisa mais linda, porque a gente ia esses anos, agora o filó é diferente, né. É mais de luxo. Mas esses anos, a gente ia nas casas de um, de outro, nas casas de toda a vizinhança, né. E a gente levava uma bacia ou um balaio daquelas rosquinhas. A gente fazia as rosquinhas no forno e passava o merengue por cima assim. Levava tapado com uma toalha. Então eu, vamos supor, eu levava a cesta de rosquinha. A Crici levava a cesta de bolacha. Outro levava um saquinho de amendoim. Outro levava naquelas portas, que a gente dizia esses anos, com litros de vinho. E a gente, depois lá, compartilhava com todos. Botava em cima da mesa, todo mundo se servia daquilo, né. E aquilo era a nossa festa de noite. Ali a gente cantava italiano. Aí a gente contava história. Contava anedotas, mentiras, de tudo a gente contava. A gente passava a noite. Mas nós não tínhamos luz. Era com a lamparina. Muita coisa mudou com o passar dos anos. Hoje, buscamos preservar nossos costumes e nossas crenças. E isso sem deixar de olhar para o futuro da nossa gente e do nosso país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto